Doutor, nesta tarde de segunda-feira o senhor cumpriu o mandado de prisão e trouxe para a delegacia um professor. Ele está sendo acusado de quê, doutor? Pois é, uma senhora nos procurou hoje por volta de três horas, que seu companheiro, que é um professor do município da cidade de Proatá, teria de agredido e também de ameaçado. As agressões teriam começado ontem, à noite ainda, inclusive a filha do casal também foi agredida, e hoje, novamente, a senhora teria sido agredida e também ameaçada. Caso ela viesse a denunciá-la na delegacia, ele ameaçou ela de morte, inclusive teria impedido a senhora de retornar para a sua residência. De postas informações, a gente prontamente diligenciou até a residência aqui no bairro dos americanos, e conseguimos localizar o indivíduo, o indivíduo foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal e crime de ameaça, e está aqui na delegacia, vai ser feito o processo de mito flagrante, vai ser recaminhado para o presídio.